Sertão de casamento de Paulo de Casco, Brasil Farias, nascido aos 20 dias do mês de fevereiro do ano de 1995, em Porto Velho, Rondônia, brasileiro, filho de Paulo Sérgio Moraes de Farias e Ângela Maria Brasil de Farias. Maria Haline Boné Alves, nascida aos 26 dias do mês de maio do ano de 1994, em Maitá, Amazonas, brasileira, filha de Maria Antônia Boné Alves. 17 de julho de 2003, o registro, o regime impunha um parcial de bens e a senhora passa a utilizar os nomes Maria Haline Boné Alves Farias e o conteúdo da certidão é verdadeiro e dou-lhe. Parabéns, casal, infeliz, boa tarde a todos os seus estados. Se quiser tirar foto, dá vontade. Pode fazer oração, boa tarde. Agora pode fechar a foto. Senhor nosso Deus, eu agradeço sempre esse casamento do meu filho e seus pedidos em teu nome. Senhor, eu agradeço sempre essa vitória. Eu agradeço sempre por tudo, Senhor, para a sua família abençoada. E eu desejo prosperado em teu nome, nós abençoamos-nos nessa tarde. E o filho permaneço para sempre como sua esposa, meu pai. E eternamente, em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora fica aqui atrás rapidinho. Tem que ser rápido. Tem o casamento. Já tem? Tem, olha lá. Tem. Agora vai, tem duas ou do mundo, irmão. É por isso que aqui ele não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Vai, da Nadoca. Vai, eles fazem o discurso. Vem, mãe. Vem, mãe. Vem, para que, olha que o cara sai. Vem, mãe. Não, vai logo tudo. Vem, só os dois. Vem, só os dois. Vem, só os dois. Vem, Sérgio. Então, vem, vem, mãe. Vai, vai para frente, da Nadoca. Tira. A Nadoca vai. Ah, tá. Vem, Sinara. Vem, Sinara. Vem aqui na frente. Quer vir, Paula? Eu estou aí gravar. Eu já estou aqui, ó. Olha, Leninha. O Paulo está com a máquina bem na frente. Eixa, rapaz. Não está fazendo nada. Baixa aí, só um pouquinho. Já vai nada, deixa eu bater tudo. Vai lá, fica aí, todo mundo. Vem, Leninha, fica aí. Junta mais, Mauro. Junta mais, Mauro. Junta mais, Paulo. Aí. Pode tirar a outra, ficou preta. Espera aí, espera aí.